Música E pessoal, aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, galera, eu tô aqui de volta No Minecraft, eu tô aqui buscando o texto Eu tô aqui buscando o vídeo do Draco, o Draco, o Draco e o Draco também Mas quem que eu editei, dá uma zoiada em mim aí Cinco, olha só, velho Eu tenho um casaco desse, velho E aí, velho Beleza, sei um pouco Eu tenho um casaco desse, velho, só que é de outra cor Toma lá Aqui, eu vou deixar o IP do Sabotejo aí na descrição Mas lembrando Sabotejo só pode entrar se eu tiver uma conta prêmica No Minecraft Beleza, senão vai dar pedlogin sempre Então vamos aqui ver Eu tenho certeza que eu vou ser inocente, cara Porque eu sempre sou inocente, cara Certo? É uma doença isso Pega pra mim, faz pedra, beleza, velho Pega pra mim, faz pedra, beleza, velho Pega pra mim, faz pedra Já não tô com nada Faz pedra, tá bom Por enquanto Aqui, ok Pensei que o mapa tava bocado Ali em cima tem um baú, cara Mas como eu vou chegar lá em cima? Eu sou inocente É uma doença, cara É sério Eu tô Eu tô De uma pesta De dez vezes Isso aqui eu vou matar Isso aqui é sabotador Assim Ahn Você não achou Porra, velho Então, galera Vocês Se vocês Me encontrarem aqui No sabotejo Fale comigo, por favor Meu nick é É Esse daqui, ó Suquinho 1, tá? Vocês Vocês Podem falar comigo Aqui no chat Se vocês entrarem Beleza? Aqui tem uma Má, cara Pinder Essa skin é muito Pinder Isso 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 Quase, velho Começa de novo Outra Eu subi pra caralho, velho Como é que eu vou dizer, velho? Ó, ó Eu tô no F3 Minha altura Vai tá no Y300 Tá baixa ainda Tá baixa, velho Mais Ok Tô E aí Então vamos lá ver se... Pssssssss Tirei essa joga Vamos ver se eu só vou ficar bem nessa vez Eu perdi 75 de carne Porque eu matei Tem cara que não era só volta do Perdi Trágico, trágico Choro Mas eu tenho 500 de carro Então vamos lá Vai, vai, vai Ah eu dei esse mapa Puta que pariu Cara É o pior mapa que tem E eu vou ser inocente Quer ver Ali é baú velho Porra como é que... Filha da puta Sabotador Beleza Sabotador Beleza Mano velho Que Não 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 velho Filha da puta Ai Puta que pariu Eu não vou pegar aquele baú Como é que eu vou matar Como é que eu vou matar Alguém Se eu não tenho nesse que é um baú Uma espada Puta que pariu Puta que pariu Calma, calma, calma Aê, 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 cada baú, capilha da puta, pegou o baú, velho Eu vim aqui, pia... A puta Vou matar sua mãe Caralho Não pode pegar não, velho Filha da puta, pegou como, velho Esse vídeo vai ficar por aqui, like, favorita aí no vídeo, valeu, fui